O que é o vinho especial? O Amarone você vai ver que é realmente uma coisa fantástica, só existe na Itália, tem até outros países, inclusive no Brasil, que fazem com uva desidratada, mas não fica nem perto do Amarone italiano. E hoje eu tenho esse aqui, que pra mim é muito especial, muito legal, porque eu fui visitar a região dos Amarones, conversei com os produtores, conheci o pessoal lá, depois eles vieram participar da minha feira do encontro de vinhos e agora eles estão com o importador aqui no Brasil, que é a Domino. Eu fiquei muito contente, porque eu conheci o pessoal lá, eles não tinham importador nem nada, a gente percebeu, viu que era um vinho muito interessante e eles conseguiram vir pro Brasil. Então tá aqui ó, esse da Tenuta Lena de Mezzo, você já consegue comprar aqui no Brasil. Esse é o Monte de Eufra, tá escrito aqui atrás, 2007. Segundo o pessoal, já tá na safra 2008, mas eles conseguiram trazer essa safra aqui, 2007, que é pontuada. Cadê o papelzinho? Tá aqui ó, ó. Ganhou 93 pontos no Wine Spectator, se você gosta de pontuação, tá tudo aí. Vamos ver o vinho e eu trouxe aqui uns queijos pra gente provar. É, fazia tempo que eu não provava, mas realmente esse, assim, o que eu gostei desse Amarone, é que ele é um Amarone muito equilibrado. Então, você vê, às vezes, a gente prova alguns, você pode provar um Amarone muito potente, muita fruta, às vezes até muito doce. Todos eles são muito parecidos, né, assim, tem um estilo muito parecido, mas alguns se destacam um pouco mais pela fruta, outros pela acidez, enfim, alguma coisa diferente cada um tem. Eu gosto quando ele é mais equilibrado e um pouco menos doce, que é o que acontece com esse aqui. A boca é demais. Sente que ele é quente, 15 de álcool, mas não cansa, sabe, tem acidez, é demais. E eu tenho aqui dois queijos, bom, tem o queijo italiano, vou cortar aqui um pedacinho, que é uma boa harmonização que você pode testar, vou testar aqui agora, vamos ver. Um queijo italiano, um primadona, enfim, um parmesão, alguma coisa que você tenha aí curada, vai bem com esse, com o Amarone. Mas eu tenho aqui também um queijo brasileiro, que é aquele queijo da Lagoa, não sei se você lembra aquele, até eu fiz um vídeo, em três tweets o cara conseguiu me vender 5kg de queijo. E eu tenho aqui mais queijo, porque eu fiquei fã do cara, agora eu sempre como o queijo dele. E tenho aqui, é um queijo brasileiro, um parmesão brasileiro, que eu acho que vai funcionar também. Vamos ver com o italiano primeiro. Doce, doce, forte, é isso. Sem dúvida, equilibra, fica, essa doçura fica muito bem equilibrada. Vamos ver o da Lagoa aqui, menos forte. Mas eu deixei. Esse aqui ficou curando, não tenho curando, né? Ficou aqui guardado por um tempo, ele tá mais intenso de sabor. Olha, não tem a força do primadona, obviamente, são coisas bem diferentes, mas vai muito bem. Dá legal, porque como eu disse, não é tão intenso, tão forte, às vezes até pesado. Esse Amarone e esse Monte Delfrá. Então, com o queijo da Lagoa também foi legal. Vale a pena, se você quiser fazer uma harmonização aí, não tiver o primadona, ou quiser testar com coisas diferentes, esse queijo da Lagoa pode ser uma ideia pra você. Belo pra você provar, pra você ter uma boa comida intensa, um ragu, alguma coisa assim. Ou um queijo aí, se você quiser, dizem até que é vinho de meditação. Então, fica aí a minha dica desse vinho aqui, desse Amarone, que eu acompanhei o tempo de vinda dele aqui pro Brasil. Eu fico muito contente que esteja aqui agora.